Bom, galerinha, tô aqui na minha série nova aqui do canal, velho E eu espero que vocês apoiem aí com um like pra ela continuar, velho, beleza? Então, se vocês querem a continuação dela, mano, deixa o like agora no vídeo Ela ficou muito legal a ideia, então eu espero que vocês curtam Mas ela só vai continuar, velho, se vocês apoiarem aí embaixo com um like, demorou, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e, velho, deixa o like porque, mano, tá sendo muito difícil gravar, mano Com a minha voz, galera, eu tô, tipo, mano, tenho que tomar muito remédio pra gravar Por causa da minha voz voltar, tá ligado? Ontem eu tomei o ovo, mano, mel, tô tomando limão pra minha voz voltar pra conseguir gravar pra vocês, demorou, galera? Então, velho, eu espero que vocês aponhem aí embaixo e curtam a série, demorou? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e fiquem ligados nos próximos vídeos de hoje, demorou, galera? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, será que tá todo mundo dormindo nessa casa já? Deixa eu ver esse bebê... Ei, tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Ah, parece que ele tá dormindo E os adultos também, tá? Então eu tenho que achar onde que é meu laboratório secreto, meu lugar que eu vou ter que reportar as missões Ah, e aquela empresa, onde que eles fizeram? No meu laboratório, deve ser algum lugar escondido nessa casa Deixa eu dar uma olhada aqui Deve ser algum lugar nessas paredes, aqui em algum lugar Deve ser o meu laboratório Ai, não é possível que eles não fizeram... Ah, achei! Achei! Ai, essa família é meio esquisita, eles deixaram a porta aberta Mas tá, eu preciso relatar Meu primeiro dia aqui nessa casa Tá Nossa, eles fizeram um laboratório muito legal dessa vez Meu Deus do céu Tá, gostei, gostei, gostei Tá Ah, ah, ahm Pra falar com o chefe, né? Ah, ahm Chefe O primeiro dia aqui nessa casa Foi bom até Só temos um problema Temos uma criança Ele está muito desconfiado de mim Não sei, ele fica toda hora olhando pra mim Fica toda hora falando pros adultos nessa casa que Eu não sou um bebê Não sei se ele sabe o nosso plano já Mas... É, ele vai ser o único problema Mas tudo bem Nosso plano tá quase encaminhado, tá bom? Tá, então Acho que é isso, mas Os adultos, eles não sabem de mim ainda Pode ficar tranquilo, tá bom? Tá Primeiro dia relatado Tá, tudo bem Ah, essa casa é muito grande Eles são bem ricos, parece Mas, nossa Eles deixaram muitas armas legais pra mim Dessa vez Ah, eu vou pegar essa daqui Ficar com ela já comigo Que aí acontece alguma coisa, né? Eu tenho que começar aquela missão Dos cachorros também Ah, meu Deus do céu É muita missão, meu Deus do céu Tá Mas agora eu tenho que voltar lá pra cima Meu Deus Eles colocaram uma porta Muito legal aqui Depois eu vejo que tem Entrada dessa porta aqui Mas tá Tenho que voltar lá pra cima Antes que alguém acorde Ai, não, 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 não Ele tá acordado Ei, eu vi você aí Gugudadá Gugudadá Sai daí Gugudadá Gugudadá Por que você tá fazendo O que você tá fazendo aí? Gugudadá Não, 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 não Peraí, 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 peraí O que que é isso? Gugudadá Não, 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 não Eu ouvi você falando Ai, tá bom, tá bom Eu não sou um bebê, tá bom? Você não é um bebê O que que é isso? Ai, meu Deus do céu Vou chamar a mamãe Não, 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 não Você não pode chamar a mamãe Calma Olha, se você fizer alguma coisa Eu vou gritar Ó, se você fizer alguma coisa Eu vou atirar Não, 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 não Seguinte, seguinte Eu vou ter que te contar o meu plano Ai, meu Deus do céu O meu chefe vai ficar muito bravo comigo Não Não mexe nisso Não mexe nisso Isso é muito perigoso Tá bom Não mexe O que que é isso? Ai, meu Deus do céu Tá Eu sou um agente secreto Um agente secreto? Sim Aqueles que vestem preto E vão em missão secreta? Você não tá vendo meu terno? Nossa Você é muito maneiro Ai, meu Deus do céu Tá, mas ó Você não pode contar pra nossa mãe isso Mas Não sei Eu acho que você é um impostor ainda Ai, pai Vou ter que te contar meu plano inteiro Vai Conta Ai, meu Deus do céu Meu chefe vai me matar Tá Tá Seguinte O que que é isso? Não, mexe Não, não, não Não, 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 não Por favor, por favor Por que tem a foto do meu cachorrinho? Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou te contar esse plano Meu primeiro plano nessa casa aqui que eu fui enviado Era meio que acabar com os cachorros Por que eles são tão bonitinhos? Não, não, eu gosto de cachorro Mas tem um problema Ah Os cachorros atualmente Eles meio que estão sendo mais adotados que os bebês, entende? Então a gente tem que Mas Fazer os bebês serem mais adotados Mas você tá machucando os cachorrinhos? Não, não Eu não tô machucando Eu não tô machucando Ai, ai, ai E agora? O que que você tá fazendo com ele, então? Não, eu tô mandando ele pra uns lugares mais legais, sabe? Tem gente que cria cachorro Gente, peraí, mas Vocês são bebês, vocês criam cachorro Ah, você não é bebê, né? A gente é agente secreto Ah, é verdade Tá, e agora? O que que a gente vai fazer, então? Ó, eu tenho que te pedir uma coisa Você não pode contar pra nossa mãe isso O que? O que? O que? Fala, fala O que que a gente é agente secreto Que eu falo Ela tem que achar que eu sou um bebê Ai, é verdade É verdade Você não pode contar Se você não contar, eu te dou dinheiro, ó Eu vou comprar meu carrinho novo Ai, tá Se quer mais, toma Toma, mais dinheiro Tá, mas você me promete Que não vai contar pra nossa mãe Eu juro Que não vou contar Ai, tá bom Agora vamos subir antes que eles acordem Vai na frente Eu vi o papai Pegando o arco hoje Agora há pouco Ai, meu Deus Então vai na frente que eu já vou Vai na frente que eu já vou Tá, qualquer coisa eu dou Eu dou um assobio, tá? Ai, tá bom Vai lá, vai lá Tá, peraí Ai, meu Deus O meu chefe vai me matar A criança já sabe Ai, meu Deus do céu Eu tenho que relatar isso pro chefe Chefe Temos um problema A criança descobriu o meu laboratório E eu tive que contar tudo pra ela Ai, eu vou ter que acionar o plano B De chamar ela pra nossa empresa Pra ajudar a gente nas missões Ai, ele tá subiando Quer dizer que pode Chega, mas eu tenho que ir Eu tenho que ir Até depois, até depois Ai, meu Deus do céu Eu espero que ele não fique bravo Ai, eu tenho tanto medo do chefe Tá, agora posso ir pro meu quarto, né? Vem, 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 vem Ai, calma Papai, foi pra cama agora Vem Ai, vai rápido, vai rápido, vai rápido Vai rápido Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ir pra rápido, rápido, rápido Corre de fininho Ai, antes que eles acordem Dorme, 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 dorme Vai, vai, vai Tá, fim de estar dormindo Fim de estar dormindo Tchau, tchau Boa noite, boa noite Boa noite Ei, irmão Missão, missão, missão Irmão Missão, missão, missão Bebê esquisito Ai, que forte Gugudadá Não, mas, ei, ei Como assim, Gugudadá? Eu sou teu irmão Gugudadá? Não, para com isso, para Não, nosso suporte está aqui Eu tenho que falar com o Gugudadá Eles saíram Por isso que eu te chamei Ah Comboca Eles saíram já? Isso Ah, tá bom então Calma aí Estou tendo uma ligação aqui Alô Ele tem um celular Ai, meu Deus Não, 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 não Tá O que? O meu chefe Não queira saber Quem é esse chefe Hum, quem que é esse chefe Eu quero saber Ai, eu não posso te contar Mas ele é um dos bebês Mais poderosos do mundo Ele é Ele tem poder? Não, mas ele é muito influente Ah, entendi Então quer dizer que tem Tem um certo É, é, tipo Classificação dentro Da empresa de vocês Sim, sim Eu sou quase o chefe Mas não sou tão Poderoso quanto ele Nossa, então Eu não estou falando com Com alguém poderoso? Sim, sim Mas você não Não queira saber quem é Mas tá Eu quero saber Depois, hein Tá, mas ele Falou sobre você De mim? O que que ele falou? Ele vai me matar Não, não, não Não, não Ele não vai te matar O que? Ele meio que quer Você na nossa Empresa Ele quer eu? Sim, sim Ele quer você na nossa empresa Trabalhando com a gente Ele confia em mim, então? Sim E eu falei pra ele Que você é bem Qualificado pro emprego Você é um agente secreto Mas calma, calma Não é o mar de rosas Por quê? Por quê? Ó, a gente vai ter que fazer Muitos e muitas missões Nessa casa, então Missões? Então, peraí Mas essa casa é normal Não tem nada Não Eu vou ter que ficar Nessa casa por um bom tempo E você também Então quer dizer Que alguma coisa tem aqui, né? Sim A gente vai ter que fazer Muitas, muitas missões Você aceita? É claro que eu aceito Peraí, mas eu vou ganhar Um terno que nem o seu Ai, você vai ganhar Um terno que nem o meu Mas olha Você não pode contar Nada Por nossos pais, tá bom? É claro Eu não vou contar nada Tá bom Eu vou mandar uma mensagem Pra ele Falando que você aceitou Ai, meu Deus do céu Chefe Ele aceitou, tá bom? A gente vai começar As missões, então De hoje, beleza? Tá bom Tchau Ai, tá Já falei pra ele Você aceitou Agora vamos pro laboratório Que a gente tem que ler A primeira missão de hoje Nossa Eu tô ansioso Ai, meu Deus do céu Será que isso vai dar certo E você? Eu sou meio que Não sou tão criança É claro Que a gente vai Vamos Ai, meu Deus do céu Tá Tá Tudo bem Mas mais uma coisa Entra aqui Nunca 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 Abra essa porta Por quê? Você não vai querer saber Tá Meu cachorrinho Ai, meu cachorrinho Não, não Não Abra essa porta Eu vou Não Tá, tudo bem Tá, tudo bem Tá Eu vou Ver agora a missão E a gente vai pra missão daqui a pouco Tá bom? Tá bom Ai, vamos lá Então deixa eu ver a missão de hoje Então deixa eu ver a missão de hoje